A porta foi arrombada pelos policiais. Na madeira, rastros da pegada de uma bota usada pelos militares. Dentro da casa de dois cômodos, mais sangue. O morador de 62 anos foi baleado por um PM. A comunidade do Alto de Conquista, na região de São Pedro, ficou revoltada. Uma grande covardia, senhor de idade, pela quantidade que eles estavam de polícias, não precisava, disparasse um tiro só para desarmar e mobilizava a pessoa. Tudo começou após uma confusão com o vizinho. A vítima teria problemas mentais e brigou por causa de um cacho de banana verde. O morador ao lado chamou a polícia militar e, na hora da abordagem, seu Antônio teria reagido com o uso de objetos. Vi um policial subindo com a camisa e parte do colete rasgado com a mão na barriga. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ele falou que tinha sido ferido por uma cavadeira. Aí eu vi o vizinho gritando o nome do outro vizinho que tinha sido baleado. Eu corri para poder ver, cheguei lá, ele estava gritando de dor. Aí, quando eu perguntei ao policial o que tinha acontecido, ele já deu outra versão. Falou que ele tinha ferido o policial com facão. Na hora, crianças também ficaram apavoradas. Muitas tinham saído mais cedo da escola e, por volta de nove e meia da manhã, passavam pelo local, ouviram os disparos. Começam os tiros, pá, pá. Aí, nós pegamos e foi para a casa de nós. Aí, depois que nós vimos para cá. E quando a gente ouviu o barulho, a gente estava bem ali ainda. Por pouco, vocês poderiam estar passando na hora, né? Porque a gente desceu correndo. O neto de 12 anos se emociona. Viu o avô sendo socorrido. Só revolta. A polícia foi feita para proteger, né? Não para matar. Rastros ficaram pelo caminho. Moradores contam que a polícia militar não ajudou sequer a carregar a vítima. O SAMU fez o resgate no ponto final, até onde a ambulância podia chegar. No acesso, por becos e vielas, a população que deu conta. Eu vi um policial, um soldado mais novinho, comentando com outros dois PMs mais velhos, e falou bem assim, estou preocupado dele morrer. O policial falou bem assim, está preocupado dele morrer? Se ele morrer, não dá nada, que nós somos policiais. A vítima foi trazida aqui para o Hospital São Lucas, em Vitória. Um dos filhos está acompanhando e disse que o pai levou um tiro na mão, outro no braço e mais dois no abdômen. Passou a tarde em cirurgia para a retirada das balas. Uma situação preocupante. A outra filha, que prefere não ser identificada, questiona a quantidade de tiros, já que a vítima sofre com problemas mentais e não estava em condições para entender a ordem dos PMs. Por que não desce na perna para poder ele parar? Eu acho uma injustiça. O capitão que responde pela unidade, onde o policial que atirou atua, nega que houve omissão de socorro. Diz que o procedimento usado foi correto. Ele estava com um facão e com uma cavadeira, e partiu para cima do policial militar. Por isso que foi feito o disparo. Agora, em relação ao socorro da vítima, foi feito? Foi feito o socorro. A guarnição ficou lá, deu toda a assistência, esperou o SAMU chegar, que é o atendimento especializado para fazer esse atendimento. Nós ficamos lá, só saímos de lá quando a vítima foi socorrida. Na farda do capitão, emblema de curso de tiro defensivo. Agora, será que não havia um outro jeito de conter a vítima? Isso que a comunidade revoltada quer saber. E nem foi tiro para se defender, porque se fosse para se defender, tinha que dar um só, não acima de um. Então, eu acho que é covardia da polícia, a polícia tem que respeitar. A gente mora em morro, mas em morro tem gente honesta. Nós somos cidadãos, nós estamos sendo desrespeitados pela própria lei.